Fala aí meus consagrados, meus compradores de bateria usada, estou fazendo esse vídeo de hoje para exclusivamente elogiar o cockpit da Peugeot, esse painel, essa direção, esse interior, a cabine do Peugeot, faz quase 10 anos que a Peugeot introduziu o conceito i-cockpit, o nome é meio estranho né, mas o que significa? O conceito i-cockpit ele tenta trazer uma direção mais prazerosa e mais fácil também para o motorista, ele consiste num volante bem pequeno, olha o tamanho do volante desse carro, muito pequeno né, com uma base levemente achatada, painel de instrumentos acima do volante, tem muitas pessoas que ajustam errado e central multimídia alta, todo carro com i-cockpit sempre tem ajuste de profundidade do volante e o ajuste de profundidade é muito generoso, você o motorista fica numa posição que lembra um carro de corrida, lembra? Você fica praticamente no meio do carro porque o ajuste de profundidade do volante é muito generoso, olha a diferença que faz, dá para você ajustar o banco bem para trás, colocar o banco bem recuado e aí você tem essa de posição cara, essa posição com vidros aqui na coluna A para auxiliar na visibilidade e consagrados eu vou falar uma coisa para vocês, eu já dirigi muito carro, BMW, Mercedes, já dirigi Porsche do tipo Fuscão, Porsche do tipo Tiguan, quase todo tipo de carro e eu te garanto esse sistema i-cockpit da Peugeot cara, é muito bom, é uma das melhores posições de dirigir do mercado automotivo com certeza, isso em carros muitas vezes do segmento popular como o caso do Peugeot 208, eu gosto de uma boa posição de dirigir, essa posição de dirigir aqui da Peugeot com o i-cockpit é sensacional, me lembra muito o do Civic geração 8 e a do Civic geração 9 com o painel de dois andares, também era sensacional, sensacional, eu assim eu fiquei muito triste quando a Honda acabou com o painel de dois andares que estreou no Civic geração 8, o famoso New Civic e que permaneceu no Civic geração 9, mas que foi descontinuado no G10, eu fiquei muito triste, por quê? Porque o painel de dois andares ele facilita muito a visibilidade, a visualização da velocidade sem perder o foco na estrada, no painel de instrumentos dentro dele tem um visor digital aonde vai o velocímetro, então o velocímetro fica numa posição muito alta, aonde eu tô apontando o dedo, assim você não perde o foco da estrada, imagine que você está na rodovia dirigindo com vários pardais, vai te auxiliar muito esse velocímetro nessa posição privilegiada, a central multimídia também fica bem elevada, é uma central flutuante né, é uma central multimídia flutuante, posição muito boa também para visibilidade, quando eu estava olhando um SUV para comprar, eu Xenão queria o 2008 THP, o Grif com motor 1.6 turbo já automático, no lançamento do 2008 tinha o THP, mas o THP só vinha com o câmbio manual, aquele câmbio manual de seis marchas, depois com o tempo eles utilizaram, eles colocaram um câmbio automático, eu achei na época um erro, na época eu achei um erro, por quê? Porque SUV compacto manual não vende, ainda mais um SUV compacto em versão de topo, que no caso era a THP, super bem equipada, com motorzão turbo, turbo, se eu não me engano são 100, eram 100, são, eita que buzinada, 165 cavalos na mijolina né, e 173 no etanóis, aí demorou muito para a Peugeot colocar um câmbio automático né, hoje o 2008 THP ele tá com um preço bem interessante, só que por quê? Porque ele tá defasado, como 2008 não recebeu atualização, o preço dele hoje tá bem defasado, eu Xenão, eu queria um 2008 THP, por causa dessa posição de dirigir, que eu gosto muito, que eu aprendi a gostar com o Peugeot 208 que eu tinha, por causa do teto panorâmico, 2008 THP ele tem o teto panorâmico de vidro, mas a Xenosa achou horrível de feio o 2008, fazer o quê né? Agora eu aluguei um para me andar, mas esse aqui é 1.6 fraquinho, é aquele 1.6, 116 cavalos né, 116, esse motor 1.6 da Peugeot Citroën foi perdendo potência, por causa do Proncov, por causa das leis de emissões de poluentes, agora eu só não sei se são 116 ou 120 cavalos, mas enfim, ele foi perdendo potência, esse motor já foi mais potente, consumo também meio alto, por isso eu Xenão sempre falo, se você vai comprar 2008 ou C4 Cactus, prefira a versão THP, porque anda muito mais e tem consumo até melhor, que as versões 1.6 aspiradas, sem turbo, eu acho ele muito confortável, muito. Esse aqui é um 2008 Allure 2022, inclusive eu já fiz vídeo desse carro, do Allure, ele me decepcionou porque é um Peugeot mal equipado cara, na minha cabeça Peugeot tem que ser bem equipado, Peugeot tem que humilhar a concorrência nos equipamentos, essa é a função da Peugeot e da Citroën, humilhar a concorrência em equipamentos, mesmo nas versões básicas, mas esse aqui Allure, ele não tem um sensor de farol, não tem um sensor de chuva, tem só o piloto automático, a central multimídia, não tem airbag de cortina, não tem o ar digital, falta muita coisa nesse carro, muita coisa. O teto solar, o teto solar cara, deveria ser de série nesse carro também, o 2008 se eu não me engano também tinha teto solar, teto solar não gente, teto de vidro panorâmico. Nossa, a Peugeot não atualizou, deixou de atualizar o 2008 e ainda por cima foi eliminando equipamentos, foi depenando esse carro, ele tem um baita preço, se você for comprar um 2008, tem HP, é um SUV turbo de 100 conto, de 100 mil reais, um SUV turbinado, 0KM, mas ele não merecia isso, o 2008 merecia a geração nova, já tem geração nova fora do Brasil para vender. Tem o 208, bonitão aí, novo, geração nova do 208, e o 2008? Cadê ele? Ah, mas não fabrica na Argentina, tem aquilo, bibibi, bobobó. Ah, poxa. Eles não trazem o novo 2008 porque é Estelantes agora, né? É Estelantes. E a Estelantes quer vender o quê? Quer vender... Nossa Senhora, gente, o que é isso, povo? A Estelantes quer vender Renegado, quer vender Pulse, Fastback. Não quer vender o SUV da Peugeot. O SUV da Peugeot, não. Eles quer vender Fastback, Pulse. E cadê o 3008, pô? Vamos meter lenha no 3008 aí, pô. Meter lenha no 3008 pra vender. A visibilidade frontal dele é muito boa. Olha essa visibilidade, bicho. O que estraga aqui é esse insufilme preto aqui, esse saco de lixo. Igual o Bob Sharp fala, saco de lixo aqui que colocaram no vidro lateral. Mas sacanagem, vou te contar, viu? Direçãozinha elétrica, confortável de suspensão, sim. Dirija um 2008 pra você ver como a suspensãozinha dele é macia, manteiguinha. Altinho também, um carro altinho, visibilidade muito boa, direção elétrica, suspensão confortável. Cara, é um carrinho bom, viu? Um carrinho bom. Bom de preço também no mercado. Não é problemático. Não é, não é problemático. Problema de 2008 que vai dar pra você, pode acontecer. É a central multimídia com o toque fantasma. Se acontecer o toque fantasma, que é basicamente a central multimídia fica doida. Começa despiroca. A central multimídia despirocada. Pode trocar ela. Vai ter que gastar 2, 3 contos em uma nova central. É, isso aí é grave, né? Mas é só a central mesmo que estraga. Câmbio não estraga, motor nesse carro não estraga. Esse motor aqui é um dos motores mais confiáveis da Peugeot Citroën. O problema que você pode ter mesmo é a central multimídia. Pode ter alguma coisinha ou outra de suspensão, mas hoje em dia não é normal. A Peugeot hoje em dia, cara, soube ajustar a suspensão dos seus carros. Diferente aí da própria Volkswagen, né? A própria Volkswagen até hoje fica sofrendo com suspensão nos seus carros. Sinceramente, né, Volkswagen? Sinceramente. T-Cross aí com problema de bieleta, antes dos 30.000 km. Ê, Volkswagen. Eu tô falando isso, mas eu gosto do T-Cross também, viu? Compraria fácil um T-Cross Highline. Cinza, bonitão, com farol de LED. Farol com projetor, som da Beats. Teto solar panorâmico, coisa linda. Eu teria também o T-Cross, mas o T-Cross Highline é caro demais. É isso aí, meus consagrados. Esse vídeo aqui eu só queria falar sobre o iCockpit da Peugeot. Que coisinha boa, viu? Coisinha bacana pra dirigir. Por isso que eu gosto muito do Peugeot 208 GT. 208 GT 1.6 turbinado, manual, seis marchas, com iCockpit, teto de vidro. Nossa, que carrinho, viu? Futuro clássico, viu? Futuro clássico. Tem muita gente que fica pagando pau aí pra Volkswagen Upp TSI, mas esquecem do 208 GT. Anotem esse nome aí. Mas é isso aí, meus consagrados. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima. E que o chão não ilumine a vida de vocês. E que o chão não ilumine a vida de vocês. E que o chão não ilumine a vida de vocês. E que o chão não ilumine a vida de vocês. E que o chão não ilumine a vida de vocês. E que o chão não ilumine a vida de vocês. E que o chão não ilumine a vida de vocês. E que o chão não ilumine a vida de vocês. E que o chão não ilumine a vida de vocês. E que o chão não ilumine a vida de vocês. E que o chão não ilumine a vida de vocês. E que o chão não ilumine a vida de vocês. E que o chão não ilumine a vida de vocês. E que o chão não ilumine a vida de vocês.